Quando você toma uma decisão dessa, de encerrar a carreira, você começa a relembrar tudo. Tudo de como eu comecei lá no time do meu pai, com 10 anos de idade, como eu cheguei no Flamengo com 14 anos. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu quando tomei a decisão, eu só tive, assim, um momento de agradecimento. Comecei a jogar muito cedo, com 10 anos de idade, em Vitória, no Espírito Santo. Era o meu objetivo de vida jogar futebol. E, se possível, em um grande clube. Eu tive essa oportunidade de ir para o Flamengo, só que era muito difícil. São poucos que conseguem, mas a cada etapa que eu vencia, a cada etapa que eu ultrapassava no Rio de Janeiro, era uma conquista para mim. Até o momento que eu tive a minha primeira oportunidade nos profissionais, eu vi ali, realmente, que aquela oportunidade ali não podia escapar das minhas mãos. Primeiro, o primordial é o foco dentro do seu clube, jogar futebol e tentar fazer o melhor. Mas não era só isso que eu via, assim, na vida. Eu acho que tinha outras coisas também, mesmo porque com essas outras coisas me ajudavam dentro de campo. Culturalmente, por exemplo. A gente foi para a Espanha, eu fui com a minha esposa e a avó da minha esposa, que é um... que nos ajudou bastante lá. Eu apelidei de enciclopédia ambulante, assim, formada em museologia, super inteligente. E as folgas que nós tínhamos, um dia ou dois dias de folga, que era raro, nós íamos, viajávamos, íamos para um pueblo na Espanha, dormíamos em algum lugar, íamos para o museu, conheci algumas coisas. E eu acho que isso foi muito importante, assim, porque a gente vai em um país com uma paixão muito grande dentro do futebol, mas culturalmente também muito rico. Eu acho que esse conceito de jogar, focar, mas tem outro lado também. O lado cultural, o lado de aprender coisas novas, de estudar o momento que você tem e o tempo livre que você tem. Isso foi muito bom, assim, que me ajudou muito no aspecto esportivo. Procurei, em todos os times que eu passei, fazer a minha parte, que é me doar ao máximo. Agora, o profissionalismo, você se doar pelo seu time, se doar pela entidade, né, que te contrata, que te dá uma oportunidade, isso eu não abri a mão nunca. E também não abri a mão nunca do meu estilo de jogo. Eu tinha o meu estilo de jogo, eu não podia mudar. O meu estilo de jogo me levou até os profissionais do Flamengo. Poxa, pra muita gente, me fez um ídolo dentro da Gávea, do clube, que é a torcida do Flamengo, jogar no Flamengo já é uma pressão muito grande, né. E eu acabei aí herdando a camisa 10, nada mais, nada menos do que o meu maior ídolo e o maior ídolo da história do Flamengo, que foi o Zico. Até o encerramento da minha carreira foi muito natural. Eu sempre me preparei pra esse dia, assim. E quando chegou, não foi nem por questão física, nada. O momento veio quando eu, particularmente, não... Chegou um momento que eu não tinha mais prazer de acordar todos os dias pra ir treinar, pra concentrar. Isso começou a afetar muito. E foi no momento que eu falei, olha, já deu até aqui, foi lindo, foi maravilhoso. Muitas felicidades, mas eu acho que no dia seguinte, realmente, eu já não sentia mais falta. Primeiro foco do lado empresarial, e eu já comecei a investir. Eu tinha uma meta aí de, por exemplo, guardar ou aplicar 70, 80% do meu rendimento e aqueles 20, 30, eu trabalhar em toda temporada, tá. E eu fui fazendo isso ao mesmo tempo que esses 70, 80, virava sempre algum investimento na parte imobiliária. Era até uma maneira de... Eu digo sempre que era uma poupança forçada, né. A minha referência, que foi meu pai, entendeu? Ali foi a minha base sólida, assim, sabe, de pai. Meu primeiro treinador foi, eu tinha 10, 11 anos de idade. Amigo, companheiro. Esse foi, assim, a minha base, tá. Claro, juntamente com a minha mãe também, esse foco familiar que nós tínhamos. Uma pessoa extremamente importante, que até hoje na minha vida, que foi o João Henrique Areias. Pioneiro no marco esportivo brasileiro, tá. Uma referência, um amigo, companheiro e de um profissionalismo incrível, que cuidou com muito carinho de toda a minha carreira e, sem dúvida, a minha esposa. Essa aí, companheiraça, amiga, parceira, momentos difíceis, momentos maravilhosos, sempre ali, em qualquer passo que eu dou, é sempre uma troca. Uma das coisas que eu não imaginei na minha vida é que um dia eu ia sentar e bater um papo com o Sago. E, para minha surpresa, ainda descobri que ele planejou financeiramente a vida dele, que ele evoluiu muito culturalmente e aproveitou todos os momentos da carreira dele. E, para provar como o comportamento é um dos nossos principais alicerces, o Sávio, mesmo tendo uma carreira de estrela, jogando com times muito grandes, com grandes craques, sempre se manteve equilibrado, sempre com os valores que ele ganhou dentro de casa e acabou se tornando referência por onde ele passou. E o esporte e o empreendedorismo tem muito a ganhar com ele agora. Ele é um ídolo que realmente pode dar o exemplo, porque são coisas bacanas e ele realmente aplicou na vida dele. Ele se comporta assim, é por isso que ele é fora de série.